Aqui é a questão da guarda de registro que eu comentei agora há pouco. Temos que ficar muito atentos com relação a isso, pessoal. Principalmente provedores que dão acesso ao usuário final, como eu disse aqui agora há pouco, além da regulação do SM da Anatel, que já exige a guarda de log de conexão, agora está expresso aqui no texto, que na conexão de internet, cabe ao administrador do sistema autônomo, respectivo dever de manter os registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de um ano. Agora, aprovado, evidentemente, ainda falta a parte do Senado, e depois, evidentemente, a sanção presidencial, mas aqui vai estar expresso em lei. Então, aquela história, recebi uma notificação de algum ente público ou uma ordem judicial para fornecer dado ao usuário e não tenho, agora não tem a desculpa de, ah, mas isso não é lei, isso não está regulamentado e tal. E aí, aqui, você tem as outras formas de como isso tem que ser solicitado. Porém, tem uma coisa aqui que a gente acha que deveria ser, evidentemente, tudo isso com ordem judicial, é isso que a gente pediu, mas o que pode acontecer em alguns casos é o seguinte, se está no decorrer de alguma investigação policial, por exemplo, de alguma fraude, algum crime que está sendo cometido na internet, e a autoridade policial fizer um ofício para você, provedor, pedindo, por exemplo, que a partir do recebimento daquele ofício seja guardada a informação do usuário, até que o ente público pegue a ordem judicial para pegar os dados do cliente, você automaticamente já tem que começar a guardar essa informação. Acredito que alguns de vocês já devem ter recebido esse tipo de solicitação, de alguma delegacia, alguma investigação, mas isso é importante, importante ressaltar, essa informação, estando na lei, não tem mais como dizer, ah, eu não fiz, ah, eu não sei, não sei o que aconteceu, eu não tenho log, então temos que nos preocupar bastante, e ainda mais por causa da questão do advento aqui que a gente estava comentando ontem do IPv6. Então a gente tem que ficar efetivamente bastante ligado nessa questão, quem hoje não está controlando logs, seja log de NAT, seja logs normais, as suas conexões PPPoE com seus usuários, tem que prestar bastante atenção. Obrigado. 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 Obrigado.